Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. O deputado da oposição, o governo usa essa autoridade na competência onde convence a população na sua promessa falsa. O deputado da oposição, 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 o deputado da oposição. A família matou em Hilaria de Jesus, também em Hilaria de Jesus, mas foi em cima da vacina. Atenção, a alérgica, e depois a vacina astragênica, foi o que aconteceu. Ainda mais nega, a fila fala de ancatac, lá hoje, a impacta se vacina, a razão é que você não vai. Ainda mais, a gente vai vacinar, mas a gente vai vacinar, e a gente vai vacinar, lá hoje, a impacta se vacina, a gente vai morrer com o complicado. Ainda mais, a gente vai vacinar, mas a gente vai vacinar. Agora, a declaração, a declaração dos membros do governo, de facto, a gente vai vacinar para a agataca, e a gente vai vacinar, a gente vai vacinar, sim, porque não vai vacinar 10 mil. 10 mil é só. É isso que nós vamos vacinar. Hoje, a mulher fala de anúncia, a gente vai vacinar? A gente vai vacinar. A gente vai vacinar, a gente vai vacinar. A gente vai vacinar. A gente vai vacinar, a gente vai vacinar. o Sandilimba. Fátima Pereira, Lugail, Jemen.